Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 21 de junho. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma a julgamento de ações que discutem a implantação do juiz das garantias, inovação prevista no pacote anticrime. Este é um dos destaques de hoje, que se acompanha também nesta edição. Ministra Carmen Lúcia completa 17 anos de STF. Supremo Tribunal Federal dá início à segunda rodada do projeto Imersão, precedentes na prática. E ainda, estudantes do ensino médio da rede pública do Distrito Federal visitam a Suprema Corte em mais uma etapa do projeto STF na escola. O STF retomou o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias, inovação prevista no pacote anticrime. A repórter Marta Ferreira tem as informações. A figura do juiz das garantias foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Na prática, essa mudança acabaria dividindo a responsabilidade de processos criminais entre dois magistrados. Um acompanha a investigação e autoriza diligências ainda na fase de inquérito, no caso, o juiz das garantias. E o outro julga o réu na ação penal. Quatro ações questionam esse modelo. Em janeiro de 2020, o relator dos processos, ministro Luiz Fux, suspendeu a implantação do juiz das garantias até o julgamento final da questão. As ADIs foram levadas para análise do plenário. Os autores alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação aos princípios do juiz natural e da igualdade. O julgamento começou na semana passada com as sustentações orais. O julgamento foi retomado com a manifestação de outras instituições admitidas como interessadas no processo. Imagina uma operação policial em que se faça numa comunidade periférica, o juiz determina em função de um inquérito e lá se realiza uma busca e apreensão e que tem violações profundas. Como esse juiz não vai estar contaminado onde trabalhou? Isso acontece. Hoje o juiz tem contato com a prova inadmissível e mesmo que haja o desentranhamento, de certa forma ele projeta aquela cognição na sentença. Esse dispositivo vem justamente para impedir que ele possa proferir a sentença e projetar esse juízo que eventualmente tenha feito a respeito da prova. Não há criação de cargos públicos, invasão, autonomia organizacional dos tribunais, aumento imediato de despesas e com a expansão do processo eletrônico. Também já se disse isso aqui, mas é importante repisar. Mesmo nas comarcas e juízos únicos, nos locais mais distantes, não será necessário criar novos órgãos judicionais. Chamo a atenção de vossas excelências para a questão da criação de um juiz natural de investigação, daquele que de forma especializada poderá dar à fase pré-processual uma eficácia muito maior e tão necessária em nossa justiça. Nós não estamos tratando do juízo e garantias, estamos tratando da forma como ele veio à tona no ordenamento jurídico brasileiro. Realidade continental, questões geográficas, como então este instituto, da forma como se colocou na legislação, nós conseguiremos fazê-lo com tão pouco tempo. O estado do Pará é um estado com dimensões continentais. Muitas das nossas varas são varas de juízo único, de um único juiz funcionando. E a ideia de se utilizar a comarca vizinha, em grande parte, não funciona. As distâncias para o sul do estado são muito grandes, de uma comarca para outra, demandando horas de estrada. E para a região do Marajó, para a região do Tapajós, então nem se fala, porque aí nós estamos falando de um deslocamento de horas de barco. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência parcial das ações. As questões são realmente complexas, podem ser superadas em prestígio à máxima efetividade da lei, como um ato complexo, que demandou a participação no Congresso Nacional e mesmo no Poder Executivo, e que cabe a essa Corte examinar os aspectos de constitucionalidade, especialmente da matéria processual e de direitos e garantias fundamentais, também ficando a cargo da autonomia constitucional dos tribunais federais, estaduais, a disposição de dispor sobre a organização judiciária para que a lei se cumpra em toda a sua integralidade. Assim, este Procurador reitera o parecer emitido nos autos, a cujos termos remédio. E a sessão plenária terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza as informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, na sequência da sessão, o relator das quatro ações, o ministro Luiz Fux, iniciou a leitura do voto dele. Ele destacou inicialmente que todo juiz é essencialmente um juiz de garantias, e que a realidade de cada comarca deve ser levada em consideração na hora da implementação dessa inovação. Por conta do adiantado da hora, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com o voto do relator, com a continuação do voto do relator e, na sequência, o voto dos demais ministros. Cadu. Obrigado, Marta. E lembrando que você acompanha a sessão ao vivo no Direto do Plenário. E na abertura da sessão de hoje, a presidente Rosa Weber homenageou a ministra Carmen Lúcia, que completa hoje 17 anos de atuação no STF. Somos testemunhas da expressividade e da força de atuação de sua excelência como jurista, acadêmica, professora e magistrada. Segunda mulher na história brasileira a ter assento nessa Suprema Corte. A primeira a coordenar eleições municipais no país e também de sua postura firme e transparente diante de temas caros à sociedade e da necessidade de se garantir o princípio político da solidariedade social. Ministra Carmen Lúcia quebrou obsoletos paradigmas, superou preconceitos, expôs desigualdades, instituiu políticas de combate à violência doméstica e de incentivo à participação feminina em cargos de comando. Bem assim a regulamentação de procedimentos de atenção às gestantes e lactantes em unidades prisionais. Eu agradeço a lembrança desse dia que marca os 17 anos da minha estada nessa casa. E como vossa excelência vem de dizer, isto aqui é um trabalho, um ofício que se cumpre a cada dia como se fosse o primeiro. Porque os processos não param de chegar, a cidadania não para de precisar do poder judiciário. Eu espero continuar servindo enquanto puder, enquanto tiver condições de saúde, para que possa prosseguir com o mesmo compromisso com a justiça e com a democracia do nosso país. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. É uma honra para mim compor este tribunal. Começou hoje e vai até amanhã mais uma rodada do projeto Imersão, precedentes na prática. Promovido pelo Supremo em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. O encontro tem como objetivo promover visitas técnicas para o compartilhamento de experiências e incentivar estratégias de colaboração entre os tribunais para dar mais rapidez aos julgamentos e melhorar a prestação de serviços. Magistrados e servidores conheceram o passo a passo de como tramita os processos dentro do STF. Foi possível promover uma imersão dos participantes na plataforma para que pudessem acessar informações sobre os processos. O projeto Imersão, precedentes na prática, é uma iniciativa do STF em parceria com o Superior Tribunal de Justiça voltada para a capacitação de magistrados e servidores e busca melhorar o processamento das ações que podem chegar aos tribunais superiores. Nesta edição participaram representantes dos Tribunais de Justiça do Paraná, do Rio Grande do Norte, Sergipe, além do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região que abrange Amazonas e Roraima. A primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Joessica Amargo, explicou que este tipo de projeto promove a celeridade nos tribunais. Enriquece, porque nós trocamos várias experiências, principalmente na celeridade, que é o mais importante, é a modernidade. Por mais que você queira dizer assim, ah não, nós não vamos, não vamos seguir isso, mas os precedentes, essa utilização da inteligência artificial, aprender aqui, tanto no STF como lá no STJ, que nós tivemos nessa jornada, que foi bastante exaustiva, mas foi de grande proveito, faz com que nós possamos fazer um intercâmbio de ideias, que é o mais importante, entre os estados e tribunais. O grupo conheceu na prática toda a estrutura do STF para a gestão de precedentes, desde a entrada dos recursos, o papel da presidência no juízo de admissibilidade, a distribuição dos demais processos aos relatores e a sistemática de tratamento dos recursos com repercussão geral. Outro tema abordado foi a importância do diálogo com os tribunais estaduais sobre a padronização de procedimentos para tornar o trabalho mais eficiente. A secretária de gestão de precedentes do Supremo Tribunal Federal, Aline Dourado, apresentou os projetos estratégicos criados na Corte para facilitar o gerenciamento de casos de relevância para julgamento. Para ela, o projeto é uma forma de unificar as decisões e melhorar a prestação de serviço ao cidadão. O evento visa compartilhamento de práticas, procedimentos e também o nosso conhecimento com atuação para identificação de novas questões aptas à inclusão na repercussão geral. Com isso, ganha todo o sistema de justiça, porque nós temos aí um potencial de trabalhar qualificadamente com as questões mais relevantes que impactam o dia a dia do cidadão. A seguir, os preparativos no TSE para o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro ineligível. Voltamos já. A ação de investigação judicial eleitoral que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro começa a ser julgada amanhã. Ajuizada pelo PDT, a AISD acusa Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto de abuso de opinião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022. No TSE, os preparativos para o julgamento começaram cedo. A repórter Mariana Fabri mostra pra gente. 195 profissionais de imprensa foram credenciados para a cobertura da sessão plenária desta quinta-feira. A entrada no prédio será liberada às seis e meia da manhã e a partir das oito, jornalistas poderão acessar o plenário. A quantidade de cadeiras destinadas à imprensa aqui no plenário foi ampliada. A ocupação dos lugares será por ordem de chegada. Fotógrafos terão acesso ao plenário por dez minutos, logo na abertura do julgamento. Depois poderão ocupar o auditório ao lado, onde um telão fará a transmissão em tempo real. Transmissões ao vivo podem ser feitas do térreo do prédio do TSE e do Salão Nobre, mas cinegrafistas não poderão entrar no plenário, já que o TSE vai transmitir a sessão e fornecer o sinal para os interessados. A análise da ação está marcada para começar às nove da manhã e será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no YouTube. Caso seja necessário, o julgamento seguirá nas sessões dos dias 27 e 29 deste mês. E agora nós vamos saber mais sobre os ministros que vão participar do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. A reportagem é de Carol Glasno. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2022. É ministro efetivo do TSE desde junho de 2020 e termina o segundo bienio no tribunal em junho de 2024. A ministra Carmen Lúcia também vem do STF. Tomou posse como efetiva no TSE em agosto de 2022. Assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral em maio deste ano. O terceiro representante do STF é o ministro Nunes Marques, membro efetivo do TSE desde maio de 2023. Pela lei, quando a AIGE envolve eleições presidenciais, o caso deve ficar sob relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral. Atualmente, o Corregedor é o ministro Benedito Gonçalves, que vem do Superior Tribunal de Justiça e foi empossado como efetivo no TSE em novembro de 2021. Outro representante do STJ é o ministro Raul Araújo Filho. Ele tomou posse como efetivo no TSE em setembro de 2022. Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares ocupam as cadeiras destinadas aos juristas. Os dois estão no primeiro bienio no TSE e tomaram posse como efetivos em maio deste ano. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco, representa o Ministério Público Federal no TSE. A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, participou de um evento online sobre a regulação das mídias sociais no México. Repórter Guilherme Glória. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a normatização pode combater a disseminação de discursos de ódio na internet. A vice-presidente do TSE participou por videoconferência do Congresso Internacional Tecnologias Digitais, Democracia e Regulação na Europa e na América, realizado na Cidade do México. Ao falar, a ministra Carmen Lúcia lembrou que os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foram convocados pelas redes sociais. Também ressaltou que o judiciário eleitoral brasileiro é vítima de desinformação disseminada na internet. A vice-presidente do TSE falou ainda do discurso de ódio praticado contra as mulheres no Brasil. A ministra citou a legislação que trata da cota de gênero e a grande quantidade de processos envolvendo fraudes a candidaturas femininas na justiça eleitoral. Pagam ou convidam mulheres que não fazem campanha eleitoral e, portanto, não mudam o cenário. Esses partidos as contratam exatamente para que elas figurem em chapas eleitorais apenas formalmente. O Superior Tribunal de Justiça realizou um seminário sobre a ampliação de precedentes em direitos humanos como forma de garantir a efetividade das normas e a construção dos julgados. As informações com a repórter Marina Campos. Com a participação de especialistas e representantes do Poder Judiciário, o seminário foi aberto com uma palestra do ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, que falou sobre precedentes criminais e direitos humanos. Segundo o ministro, uma vinculação vertical dos precedentes irradiando para todos os tribunais permite a isonomia de tratamentos a todos os jurisdicionados em situações semelhantes. Quando propugnamos que se respeitem os precedentes, ou seja, que se observem diretrizes fixadas em julgamentos qualificados do Poder Judiciário, o que nós estamos pretendendo, em última análise, é a vigência de um dos mais caros valores de uma sociedade, que é a igualdade de tratamento entre seus cidadãos. Não apenas uma igualdade formal na lei, mas uma igualdade efetivamente material, uma igualdade que assegure a todos os indivíduos, e no caso os que têm acesso ao Poder Judiciário, que não só a lei seja de dê um tratamento igual, mas que o resultado da interpretação judicial seja igual para situações idênticas. Realizado de forma totalmente online, o seminário debateu estratégias para ampliar a aplicação de precedentes, trazendo a garantia dos direitos e a efetividade das normas como fatores relevantes na construção dos julgados. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Marcelo Marchiori, um dos mediadores das palestras, falou sobre um importante projeto estratégico que o STJ está desenvolvendo. E esse evento, ele é um grande anseio do STJ, que ele está empenhado com um projeto estratégico inédito que nós temos aqui no STJ, que é a gestão de precedentes quanto a judicionados vulneráveis no Brasil. A íntegra do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube. No próximo bloco, a gente mostra como foi a visita de estudantes de escola pública à Suprema Corte do país. Voltamos já. O advogado constitucionalista Daniel Villanova lançou hoje em Brasília o livro Supremologia. A obra apresenta uma análise de como a atuação do Supremo Tribunal Federal vem sendo tratada pelos acadêmicos de direito nos últimos anos. Os detalhes com a repórter Evelyn Araújo. Na obra, Daniel Villanova fez um levantamento do ponto de vista da ciência política e do direito de como o trabalho do Supremo Tribunal Federal tem sido analisado pelos pesquisadores e recebido pela opinião pública. O prefácio do livro foi escrito pelo decano do STF, ministro Gilmar Mendes. Segundo o autor, nos últimos cinco anos, uma plataforma de estudos acadêmicos registrou mais artigos científicos sobre o Supremo do que nos 14 anos anteriores da série histórica. Essa informação, para ele, é decisiva ao concluir a relevância da Suprema Corte no desenvolvimento político, jurídico e social do país. Essa obra, primeiramente, é um convite para uma construção de uma agenda que seja pública, coletiva, abrangente e plural sobre o Supremo Tribunal Federal. Um convite para um aprofundamento das pesquisas sobre os dados existentes sobre o Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF recebeu um público especial nesta terça-feira. Estudantes do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal visitaram a Suprema Corte do país. O passeio faz parte de um projeto de educação para a cidadania, o STF, na escola. A repórter Viviane Novaes conta para a gente como foi a visita. Contagem regressiva para mais uma sessão de julgamento. Advogados e convidados se acomodam no plenário do STF. Do lado de fora, uma van está chegando com uma turma de estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola de Ceilândia, nos arredores de Brasília. Eles são recebidos pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Os adolescentes conversam com a ministra, tiram fotos, ganham um certificado. Depois se juntam aos outros no plenário para acompanhar o começo da sessão. Ficam por aqui uns 15 minutos e seguem para o local onde estão expostos os objetos que lembram os atos de 8 de janeiro. Entre eles estão um exemplar queimado da Constituição e um bengaleiro, uma peça para guardar bengalas do século XIX. Eu vou carregar para mim, tendo essa experiência maravilhosa, um pedaço do Brasil comigo. Conhecer um pouco da história, de como a justiça era feita. É realmente uma pena que muitos objetos valiosos, muito pedaço da história foi realmente destruído ou danificado. A visita continua no Salão Nobre, que costuma receber autoridades estrangeiras em visitas oficiais ao país. Daqui os alunos podem ver a Praça dos Três Poderes, que fica exatamente no meio dos prédios do Judiciário, Executivo e Legislativo. A visita dos estudantes ao Supremo Tribunal Federal faz parte do projeto STF na escola. É um trabalho de educação para crianças e adolescentes que oferece informações sobre a Suprema Corte, a Constituição Federal e a democracia. Esse projeto de trazer o aluno para esse espaço, para esse momento histórico, é primordial para as disciplinas da área de humanas e para a vida deles. Alguns alunos falaram, professora, eu estou com medo de pegar em alguma coisa. Eu falei, mas não precisa, não tem que ter medo. Então, esse encurtamento, essa proximidade é fundamental. E a visita continua por outros andares do prédio. O diretor-geral do STF, de seu Piazzi, para uma reunião para receber o grupo. Então, os alunos vão para o Museu do STF. Um espaço de quase mil metros quadrados, com centenas de objetos que contam principalmente a história da corte na Era da República. Para os estudantes, tudo o que viram e aprenderam aqui, agora faz parte da bagagem intelectual e de vida. Eu acho importante ir mais a fundo sobre a justiça para que todo mundo tenha, no mínimo, de consciência de como funciona. Tudo que eu vi aqui, eu sempre achei que era uma coisa muito inalcançável para mim. Eu sempre achava que era muito proibido entrar aqui, que só pessoas importantíssimas, de alto nível, entre aspas, entrassem aqui. Estou levando isso comigo como um gesto de carinho. Porque eles estão me trazendo para uma coisa que faz parte da minha história, que aqui são tomadas decisões importantíssimas, que afetam no meu cotidiano, mas eu nunca tinha ido aqui. Quem sabe no futuro você não virá como estudante, mas como um profissional da área do direito. É um objetivo, né? Só uma correção. Dissemos que a visita foi na terça-feira. Na verdade, foi hoje, quarta-feira, aqui no Supremo Tribunal Federal. E uma última notícia. Depois de passar por uma sabatina de mais de oito horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o nome do advogado Cristiano Zanin foi aprovado para compor a Corte Suprema do país. Entre os documentos apresentados à CCJ, Cristiano Zanin anexou uma lista de todas as ações judiciais em que figurou, além de processos em que atuou como advogado nos últimos cinco anos. O advogado apresentou ainda uma argumentação escrita em que informa a ter experiência pessoal, profissional e técnica, reputação ilibada e notável saber jurídico para o cargo de ministro do STF. Agora, o nome de Cristiano Zanin segue para o plenário do Senado, onde precisa ser aprovado por pelo menos 41 parlamentares. Se aprovado, Ricardo Zanin vai ocupar a vaga que foi do ministro Ricardo Lewandowski. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.